Vai, vai, vai! Tira pra nós Eu tô louco, eu tô brincando com o bumbum Ah, não, não dá fácil, né? Nicole, agora você arrasa Se soube, mexe o nosso entorre e a mão Tá deixando, vai Bunda lá, bunda, ela mexe com a bunda 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 Quem tá segurando essa labinha Ela, ela tá perdendo a linha Ó, ela tirou, colocou e lá vem ela pro nosso palco Se soube, mexe o nosso entorre e a mão Sensualizando muito Se soube, mexe o nosso entorre e a mão O palco é todo seu Pode dar umas 5 voltinhas nesse palco, Nicole, linda Ai, que linda, gente Eles ficam empinotizados Eu tô de olho Carilho e Cascão Vamos continuar, gente Agora o Hal de um lado contra a nossa Bia Hal e Bia Pergunta para vocês Essa aqui veio de Nova York, hein? Presta atenção Um filho desempregado voltou para a casa dos pais Depois de 8 anos com 30 anos O rapaz continua desfrutando da mordomia Sem mexer uma palha para ajudar em casa Os pais não tiveram dúvidas Entraram na justiça para obrigar o filho a sair O que a justiça decidiu? A No telão Que o filho tem que sair com a ajuda dos pais B Que os pais tem que sair Ou C Que o rapaz tem que sair e se virar Valendo Olha, Hal, você E aí, Hal? A, B ou C O que você faria se você fosse pai? Nada, melhor não pensar Fala logo o que você acha A, B ou C É a C C Que o rapaz tem que sair e se virar? Eu também acho Telão com a resposta Certa resposta Certa resposta Bala minha Vai, 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 vai Vai, vai Vai, vai Desce, sobe, mexendo a cinturinha 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 Vai, vai, vai Vai, vai Bunda, la bunda Ela mexe com a bunda Bunda, la bunda Ela mexe com a bunda Bunda, la bunda Ela mexe com a bunda Bunda, la bunda com a bunda On eант Isso! Assim, a gorda Tá na minha Ela, ela tá perdendo a liga Ela dança muito bem, né? Faz, faz, ex�도 Faz, 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 faz Agora, ela dança muito bem Ele é todo seu Ah, que linda Arrasou, Bia Foi maravilhosa, gente Sensacional